E aí galerinha linda, como vocês estão? E espero que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado da telinha Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo top aí do canal Games Inline Pessoal, hoje o vídeo está imperdível aí Tô trazendo pra vocês hoje mais um vídeo aí de React E estou trazendo também o primeiro vídeo aí de review É, hoje a gente vai ver em primeira mão aí no React O patins Rollerblade Maxon 100, pessoal E ele traz base aí 100mm com rolamentos de Winkan da Powerslide É, rolamentos top aí de corrida, pessoal Eu espero um dia poder andar nesse patins e trazer pra vocês um vídeo aí no canal Quero aqui agradecer mais uma vez aí ao meu amigo Silvio e família Obrigado, Silvio, pela confiança em estar emprestando esse patins top Pra gente trazer aí o React e o review no canal, beleza? E vamos lá, pessoal, sem muita enrolação Vou trazer pra vocês agora o React aí do que eu achei do Rollerblade Maxon 100 Mas antes de trazer o vídeo, deixa o seu like gigante aí embaixo Se inscreva no canal aí se você não é inscrito Tá chegando agora? Seja bem-vindo, seja bem-vinda Não esqueça de ativar o sininho aí pra receber os novos vídeos do canal E vamos lá agora pro React do Rollerblade Maxon 100 E é isso aí, galera Vamos começar aí agora o React do patins, beleza? Vamos ver aí do que esse patins é capaz, pessoal E quando acabar esse React, a gente já vai direto pro review aí com o patins em mãos, beleza? Então vamos lá? Vamos dar play aqui nesse vídeo Olha aí, pessoal, já tem aí o rapaz aí segurando ele Vai mostrar ele aí de pertinho pra vocês Olha aí, patins top pra vocês, pessoal Ali já temos ali a roda 90mm Patins lindos, hein, pessoal? Olha aí, Rollerblade Maxon 100 Olha aí, Rollerblade Maxon 100 Essas rodas são lindas, hein, pessoal? Olha aí, rodas hidrogênio aí da Rollerblade Top Olha aí, pessoal Mostrando pra vocês aí o patinho de perto aí pra vocês, ó O rapaz calçando aí Olha aí, pessoal Que patins top Olha aí, pessoal Agora aí, ó Esse aí é o vermelho, beleza? O modelo vermelho aí pra vocês Muito lindo, pessoal Esse vermelho também Em breve eu quero pegar ele em mãos aí pra trazer pra vocês aí um vídeo top Olha só que patins lindo, pessoal É um vermelho translúcido Transparente Muito lindo Olha aí Do que é capaz aí esse patins top Patins anda muito, pessoal Muito lindo esse patins Olha aí, pessoal A agilidade que esse patins tem Rapaz andando de costas ali tranquilo Como se a base não fosse gigante Olha aí Esse salve dele aí Salve lá Tchau 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 Direto para o review, pessoal! E já estamos aqui de volta, pessoal! Agora eu vou trazer para vocês aí o review aí com patins em mãos, pessoal! E sem muita enrolação, vou mostrar para vocês aí esse patins lindo! Opa! Olha aí, pessoal! Que patins lindo! Estou com patins em mãos agora para vocês! Esse é o patins Rollerblade Maxim 100! Olha só o tamanho desse patins, pessoal! Meu amigo Silvio aí, acho que ele calça 44! Esse patins é muito grande, pessoal! E olha só o tamanho dessa base, pessoal! Vocês estão conseguindo ver aí o tamanho dessa base, pessoal? E olha a cor, pessoal! Vamos mostrar bem de pertinho para vocês! Olha a cor desse patins! Ele é um verde translúcido e transparente! Muito top esse patins, viu, pessoal? Olha essa bota! Bota também perfeita aí, ó! Deve ser bastante confortável esse patins! Eu não vou poder trazer vídeo para vocês andando nele, pessoal! Porque patins aí dos outros, né? A gente não pode estar pedindo! Mas olha aí, pessoal! Que patins lindo! Aqui temos aqui já a logomarca, ó! Botei umas rodas novas aí para o meu amigo Silvio! Dei o grau nesses patins inteiro, pessoal! Dei o grau nele inteiro! Lavei ele todo! Dei uma polida! Patins tá lindo, 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 viu, pessoal? E olha aí, pessoal! Essas rodas! Tanto que é top! Roda nova aí da Trachart! 88A de dureza! Vocês estão conseguindo ver aí, ó! Não sei se a câmera tá faltando! E essas rodas também são de excelente qualidade, pessoal! 100mm! Ele cabe, sim, viu, pessoal? As quatro rodas de 100mm! Mas ele vem original aí com uma roda menor aqui! Eu não sei porquê! E esse é o design aí, pessoal, ó! Do Ruler Blade Max 100! Com essa base gigante, como vocês estão vendo aí, ó! Olha a velocidade desses rolamentos, pessoal! Vocês estão conseguindo ver a velocidade desses rolamentos? Olha só que rolamento top, pessoal! Esse patins aí deve andar a 100 por hora numa descida tranquilo, viu, pessoal? Olha aí a traseira dele aí, ó! Pra vocês verem! Em primeira mão! Olha aí a traseira top aí do patins! Perfeito aí, ó! Material bem top, bem resistente! E olha essa presida também, pessoal! Presida também de excelente qualidade aí da Ruler Blade! Bem grossa! Material bem resistente! Deixa eu pegar aqui o outro pra vocês! Esse aí é o outro pá do patins! Um patins aí muito lindo, pessoal! Que eu queria trazer pro canal aí pra vocês! E é isso aí, pessoal! Esse aí é o Ruler Blade Max 100! Se vocês quiserem aí que meu amigo Silvio faz um vídeo aí testando esse patins top! É só você deixar aí nos comentários! Que a gente pode marcar um dia pra fazer um vídeo com esse patins top, beleza? Aí, meu amigo Silvio! Se você colocar aí, ó! Todas as rotas de 100mm! Esse patins vai ficar lindo! Vai virar um avião! E é isso aí, pessoal! Esse foi mais um vídeo! Espero que vocês tenham gostado aí do React e review aí do Ruler Blade Max 100! Se você gostou desse vídeo aí, não esqueça de sair aí e deixar o seu like! O seu like é muito importante aí pra que eu possa estar trazendo mais conteúdos como esse pra vocês aí pro canal! Já se inscreva aí se você não for inscrito! E deixa o seu comentário aí embaixo o que você achou desse vídeo, beleza? E é isso aí, pessoal! Até o próximo vídeo com mais um patins top!